Programa Observadores Oferecimento Sinobras Desenvolvimento sustentável É a nossa marca Bom dia, está começando agora mais uma edição do nosso programa Observadores E na manhã de hoje a gente vai falar sobre o êxito da Mostra Fotográfica Veracidades Que esse ano está comemorando aí 10 anos Para isso a gente está recebendo aqui a gestora da Galeria de Artes Vitória Barros A Ieda Mendes, bom dia Ieda Bom dia Patrick e bom dia você de casa Além da Ieda, também está aqui conosco a Natasha Barros Que é a curadora da Mostra Veracidades Bom dia Natasha Bom dia Patrick, bom dia pessoal de casa Este é o programa Observadores, eu sou Patrick Roberto E você estará conosco na próxima hora Nós voltamos após o intervalo, continue conosco Retornando com o programa Observadores Essa semana de domingo Hoje recebendo aqui a Ieda e a Natasha Estão aqui em nome da Galeria de Artes Vitória Barros E que esse ano estamos podendo comemorar aí 10 anos de um projeto de sucesso Eu considero, pelo menos, a gente vem acompanhando durante esses anos todos Que é a Mostra Fotográfica Veracidade A Ieda vai falar para a gente sobre isso Nasceu como uma homenagem a Marabá, não é isso Ieda? Ela é sempre realizada nessa época justamente devido ao aniversário da cidade De início, a gente fazia todo ano uma exposição com o nosso acervo Aí a Vitória, a artista plástica, ela teve a ideia de fazer uma homenagem a Marabá E sair mexendo com todo mundo, os habitantes da cidade, né? Aí teve essa ideia de fazer o Veracidade Convidou o Alisha, o Alisha apoiou a ideia Aí tiveram essa... Esse... Organizaram, né? Certo, organizaram Deu o primeiro pontapé Só para a gente explicar para o pessoal de casa Alisha, o professor Alisha, né? Muito reconhecido aqui na Unifespa, na estrutura da Unifespa No curso de letras e que também... Letras, artes, né? Principalmente no curso de artes Do qual ele, inclusive, é o criador, né? Dentro da estrutura da universidade Queria até aproveitar para mandar um abraço para ele E também um artista conhecido, né? Nacionalmente Esse é o Alisha que ela está citando Sim, porque o Veracidade tem... Todas as cidades têm Veracidade Em São Paulo, no Rio Por que não Marabá não ter, né? E essa questão das pessoas participarem Os habitantes As pessoas que estão até passando por Marabá também Já participou E Marabá tem, assim, uma visão bacana para se tirar a fotografia É incrível, né? O pôr do sol Vários pontos bacanas para a gente Está sempre... A gente sempre vai encontrar alguma coisa bonita para retratar, não é isso? O que eu estou achando legal, Natasha Principalmente no que a Ieda está falando aqui É um aspecto que eu ia tratar mais à frente Mas como ela já acabou de citar O fato de que eu vejo no Veracidade A possibilidade de algo muito inclusivo Você não precisa ser um fotógrafo profissional Para você participar, não é isso? Sim Nas nossas primeiras edições Haviam categorias, né? Amador e profissional Certo Mas a gente percebeu que ao longo do tempo Até mesmo em relação ao próprio desenvolvimento da tecnologia Isso foi caindo por terra, né? Porque todos os celulares hoje têm qualidades bastante específicas E mesmo com baixa qualidade no celular Tu consegues fazer uma foto interessante da cidade Tendo um pouco de noção de estética Ou então até mesmo do próprio equipamento Esse profissional e o amador lá do início Levava em conta mesmo a possibilidade da pessoa ter um equipamento profissional Obviamente, trabalhar profissionalmente Mas principalmente o fato de que estava na categoria profissional A pessoa que a gente sabe que teria um equipamento que favoreceria isso Enquanto alguém que só usasse um celular Que não tivesse tanta definição Não conseguiria chegar nem perto disso Hoje em dia igualou muito É, 10 anos atrás os celulares eram bem diferentes Verdade E hoje, acho que desde 2016 A gente aboliu essas categorias para mesmo abrir E tornar cada vez mais inclusivo Porque essa que é a intenção do Veracidade Trazer as pessoas para dentro da galeria Trazer esse olhar Trazer essa relação Destacar essa relação das pessoas com a cidade Tá E essa é a segunda vez que você está aqui Já esteve aqui antes Foi quando a gente falou sobre a trajetória Da galeria de artes Mas eu queria para as pessoas que estão Te conhecendo agora E que só ouvem falar sempre aí de Vitória Barros Eu queria que você falasse um pouquinho A gente retornasse um pouquinho Para você falar um pouquinho da história da galeria Como é que a gente chegou até hoje A galeria, ela tem 17 anos E começou assim com aquela vontade da Vitória artista e tal Montar uma galeria Mas assim, aquela coisa Um prazer pessoal, né? Só que foi transformando Então hoje em dia Está essa coisa Virou essa, né? Uma galeria de nome De respeito E de um trabalho bem feito Que a gente faz Então tudo que é bem feito É reconhecido, né? Certo Aí nós temos lá O nosso espaço para receber as escolas E o público em geral E virou ao longo dos anos Um espaço mesmo Para congregar os artistas, né? Sim Artistas plásticos E outras artes, né? Como agora, no próprio lançamento de Veracidade Teve um lançamento de livro também Teve E é fonte de pesquisa também As pessoas procuram muito para fazer pesquisa E o lançamento de livros também Exposições Que lá é mais assim Apropriado para expor, né? Para exposição Então está sempre centralizando esse tipo de evento Então é bem bacana mesmo Sobre o funcionamento lá Quem queira visitar, como funciona É de oito ao meio-dia E de duas às seis De segunda a sexta De segunda a sexta Segunda a sexta Ok Natacha, fala um pouquinho aí desse ano Como é que foi esse ano? O nível de participação das pessoas? Que histórias te chamaram atenção? Ah, esse ano foi bem intenso A gente teve um número de escolas Que nos procuraram Que foi bastante acima da nossa média A gente já está falando em quanto à exposição, não é isso? Isso, do Veracidade especificamente E é um trabalho já que vem sendo feito Desenvolvido ao longo do tempo Com certeza Mesmo quando a galeria abriu em 2002 Já houve uma procura das escolas E a galeria indo atrás também dos professores Para tentar fomentar essa ideia do espaço cultural Ser também um espaço educativo, né? Então, é uma educação não formal que a gente chama E a gente teve esse ano uma procura muito intensa Que a gente conversando, né? Parece muito uma resposta A todo esse esforço que foi feito anteriormente De ir atrás das escolas De conversar com os diretores Dizer, olha, é importante trazer os alunos Para conhecer e dialogar Isso também é educar, né? E eu acho que isso foi uma das coisas mais interessantes Que a gente teve Essa grande quantidade de escolas que procuraram Só destacando que quando você está se falando em escolas Você está se falando especificamente Quanto à exposição do Veracidade, não é isso? Sim, para visitar Para a visitação Só para as pessoas em casa não pensarem Que são as crianças que estão participando em massa Concorrendo em massa com a fotografia Mas também houve isso E foi bem legal A nossa abertura Tiveram muitas crianças, né? Porque houve também esse interesse das professoras Em estimular os alunos a participarem da exposição Até porque hoje não tem categoria nenhuma Todo mundo participa da mesma forma Todo mundo participa da mesma forma Então se for criança, se for adulto Se for feito com celular, se for feito com câmera Não tem diferenciação O que a gente tem para fazer uma mínima seleção Dessa quantidade de trabalho Mesmo porque a gente tem um limite físico, né? Para receber essa quantidade de material É eleger um tema Então todo ano a gente tem um tema E aí esse tema, ele é norteador Para que as pessoas pensem em cima dele E conduzam o seu processo de criação Então é isso que seria o nosso critério de seleção Mas que também não é um critério tão rígido A ponto de a gente não acolher as pessoas Qual era o tema desse ano? Imagens para além da fronteira Imagens para além da fronteira E você, o que você achou do resultado desse ano Das participações? Foi ótimo Devido a essa questão da gente ir na escola Convidar E agora eles não se procuram As professoras não se procuram E até muda a cabecinha das crianças Pelo interesse de Ah, eu vou trazer meu pai O ano que vem minha mãe vai participar Então isso é gratificante para a gente Tu tens uma noção de quantas pessoas Já tiveram contato com o Veracidade esse ano? Daria para chutar? Nós temos um livro de visitação Que bateu 800 pessoas 800 pessoas É 800 pessoas Mas com certeza bem mais Foi um número bem legal Vamos jogar o dobro disso Se nós contávamos aí Que muita gente não assina o livro Não assina o livro É isso? Cada ano tem assim uma quantidade de x Devido a essa dinâmica das escolas aí na galeria Às vezes eles não conseguem transporte e tal Então tem ano que vai mais Tem ano que vai menos Mas sempre estão presentes De termos o prêmio de estímulo à criação Então isso também foi uma questão que Levantou um pouco mais assim A atenção das pessoas para o Veracidade Então a gente teve a participação O apoio da prefeitura Através da Secretaria de Cultura Do secretário Scheri E eles apoiaram a gente E nós premiamos quatro candidatos Então as pessoas escreviam as fotos Eram selecionadas para a mostra E após isso a gente fez uma outra seleção Com uma outra comissão Que eram de pessoas externas De várias outras instituições E nós selecionamos quatro trabalhos Que foram mais significativos Dentro da ideia que nós propunhamos Como tema Então nós tivemos Eram quatro Que foram quatro artistas diferentes Isso, sim E aí Posso citar-los aqui? Eu tenho aqui Sim Antônio Morbac Neto Confere? Sim O dele foi Cada foto tem uma batizada É batizada também com nome, né? É, normalmente sim Cada registro é batizada com nome Então a do Antônio Morbac Neto Foi Luta pelo Espaço Confere? Sim E Rainha, ele tinha dois trabalhos, né? Sim O Milton Rocha com Matadouro 1 e 2 A Raida Lima com Transporte Ribeirinho Pousada do Sol e Retrato de uma Longa Jornada Sim Confere? E a Vitória Quênia com Porto Seguro Estradas da Vida e Sem Destinos Isso, exatamente São esses quatro E o legal desse prêmio Eu acho que foi a ideia Apesar de ser um prêmio, né? A gente tentou não hierarquizar Com o primeiro, o segundo e o terceiro lugar Ou o quarto, né? No caso A gente tentou fazer algo que fosse o mais horizontal possível Para continuar dentro da ideia da amostra Que é mesmo realmente horizontalizar as oportunidades Então esses quatro foram os quatro melhores E também foram premiados igualitários É, teve, tiveram Foi bem difícil essa seleção, na verdade Porque tem muitas fotos boas Mas o que valeu, eu acho que contou Para essas pessoas serem selecionadas É porque o conjunto fotográfico era harmonioso Então não era só uma foto bonita Uma foto interessante Mas o conjunto das imagens formava Tinha uma ideia e uma potência Que algumas pessoas, por exemplo Enviam três fotos diferentes Distintas Com técnica distinta Com características estéticas distintas Temas distintos entre si Então isso também conta, né? Para a gente ter um trabalho mais completo Mais redondo, né? Então não é só a qualidade estética Ou um ponto da cidade Mas também o que aquelas três fotos juntas Poderiam nos dizer a mais do que elas isoladamente Certo E, Eda, e no dia a dia? Eu vejo que tem muita visitação das crianças lá Como é que é ali cuidar dessa turma? Sim, nós temos Nós agendamos, né? E recebemos Aí tem a mediação Sempre tem alguém para mediar Para explicar Certo Sobre Pode ser veracidade, pode ser outra exposição Sempre nós temos uma mediação O que está tendo lá hoje Na galeria? Hoje, ali Como nós estamos de férias Estou abrindo só pela manhã Ah, isso Tá bom Mas nós temos rodas de conversas Palestras Vários eventos Assim que a gente põe ao longo Das exposições Tanto faz de veracidade Como de outras Sempre tem Não deixa de ter alguma programação, né? É, sempre tem Tá Meninas, a gente vai para um rápido intervalo Voltamos em seguida Aqui na TV Correio SPT Retornando com o programa Observadores Desse domingo E lembrando você Que pode encontrar Os nossos programas anteriores Ficam todos no YouTube E também Podem ser encontrados os links Através Da nossa fanpage No Facebook Facebook.com Barra Observadores Marabá E também No Instagram No Observadores Marabá De igual forma A gente agradece a todos Que tem sempre mandado mensagens Tem interagido Com as nossas redes sociais E que tem acompanhado Os nossos programas aqui Aos domingos Hoje a gente está recebendo aqui A Ieda Mendes E também A Natasha Que são Da Galeria de Arte Vitória Barros A Natasha É a curadora Da amostra fotográfica Veracidade Que é o nosso assunto De hoje Meninas Vamos ver algumas imagens Aqui Vou pedir para os meninos Colocarem na tela Aqui é um chamado Para esse ano Lançamento do catálogo Que foi o evento Que ocorreu Na sexta-feira anterior No dia 19 De julho Era desde o início Do projeto desse ano Já estava programado Não é isso? Lançamento do catálogo No qual estão ali Todas as obras Selecionadas esse ano Não é isso? Explica para a gente Natasha Bem O catálogo Ele é um especial Dez anos Então não são imagens Só desse ano São imagens Que foram selecionadas Por uma comissão Porque nós temos Duas mil fotos Nossa Não deve ter sido fácil Não foi Então a gente teve Uma comissão De seleção E aí cada Cada pessoa Selecionou Uma determinada Quantidade de imagens Para depois Se fazer uma nova Triagem Para chegar Nas fotos Que nós tivemos Dentro do catálogo E tentando trazer Um pouco Dos participantes Que tiveram Em várias edições De imagens De imagens que são Bastante Referenciadas Meio que isso São quantas ao todo No catálogo? São cerca de 150 imagens Desde imagens Da seleção Imagens que foram expostas Como imagens que contam Um pouco dessa trajetória Desses dez anos O catálogo está sendo vendido? O catálogo é online Ele não é impresso É um catálogo digital E ele está disponível Nas nossas redes Pode falar O endereço GaleriaDeArteVitoriaBarros .com É o nosso site Mas você pode também Procurar Tanto no Facebook Quanto no Instagram GaleriaDeArteVitoriaBarros Conta aí E Eda Gostou do resultado Do catálogo? Sim No catálogo Conta todo o roteiro Nós temos os textos As fotografias Então está assim Bem organizado Deu um trabalhozinho Mas a Natasha Conseguiu Então E o resultado Foi muito bom Eu nunca pensei Que fosse dar essa repercussão O catálogo Mas Realmente era Para dar essa repercussão Porque foi uma coisa Bem elaborada Como foi no dia? Muita gente prestigiou? Com certeza Foi muita gente Porque consta o nome De várias pessoas Inclusive o seu Que você participou Obrigado Do primeiro Verdade Pois é Nós somos muito gratos Assim Pelas pessoas Que participaram E pela alegria Das pessoas Irem lá E ser prestigiado Certo Muito bom A galeria A galeria Vitória Barros É um lugar De colaboradores Eu acho que ela Existe Porque existem vários Colaboradores Que participaram Não só do Veracidade Mas tipo Desses 17 anos De galeria Então o catálogo Ele traz um pouco Comenta pelo menos Ou tenta homenagear Essas pessoas Que participaram Durante esses 10 anos De Veracidade Uma coisa Uma coisa está intimamente Ligada a outra Uma Veracidade E também a trajetória Da própria galeria Com certeza Vamos passar aqui Mais uma imagem Por favor Está aqui De um dos participantes Foi usado aqui Para essa arte Achei muito interessante Essa fotografia Vamos passar aqui Mais outra Por favor Aqui já o pessoal Visitando lá Aqui é uma projeção Não é isso? Sim Vamos passar mais uma Por favor Aqui já como Elas estão expostas Explica alguma coisa Para a gente Natasha Como é que funciona A exposição Bem Hoje em dia Existe o formato Padrão Para a impressão Das imagens Então Isso também A gente foi mudando Ao longo do tempo Então Essa questão Também Ela foi abolida O tamanho da imagem A gente continua Recebendo três imagens Mas o formato Do objeto final Como ele vai ser apresentado Fica a critério do artista Ele pode imprimir Num papel cartão Num papel fotográfico Pode imprimir em tecido O que vai Da criatividade dele Eu acho que é Conta bem mais Vocês entenderam Que antes Com as regras Estonia isso A própria liberdade criativa Eu acho que a gente pode Ter trabalhos mais interessantes E mais ricos Se a gente Deixar o artista Mais livre Vamos colocar Aqui Já a molecada Na abertura E aí Como é que é Perceber essas reações Eu estava olhando Uma série das fotos Com os meninos Com as crianças E é incrível A gente vê as caras E bocas que eles fazem Você percebe que tem Toda uma reação E quando eles Assim imagens Do dia a dia Lugar comum que se anda Que eles veem Olha só Se identifica Se identifica Se identifica E os adultos Porque vê isso No dia a dia E não dá valor E quando vê Na parede Tudo organizadinho Fica Nossa Olha só Isso aqui Que a gente vê Todo dia Nosso cotidiano E ninguém observa Então tem cada reação Assim É Eu acho Chamar atenção aqui Nessa imagem Eles estão visualizando ali Uma fotografia Que tem Os meninos brincando Com a pipa Pipa, papagaio E como esse período De verão Está rico nisso Na brincadeira De pipa E eu acho Tão bacana Porque lembra A infância Que ainda Se machuca Machuca o joelho Que corre Da brincadeira Inocente Que os brinquedos Eletrônicos Tiraram um pouco isso O tablet O celular Meio que tiraram As crianças Dessa brincadeira Do subir na árvore E eu acho Que não tem nada Mais simbólico Que isso Ver que Já é um comentário Que eu estou fazendo Já fora Do veracidade Mas ver que Nesse período De verão A gente está tendo Embora A gente combata A cultura De usar o tal Do cerol Que é um perigo Para motociclistas Ciclistas E a gente volta A fazer esse apelo Inclusive Para vocês Que estão nos assistindo Não deixem as crianças Brincarem Com o famoso cerol Produzirem Esse artifício Para as linhas Porque É um perigo Realmente Para vidas humanas Então não deixem Que isso se reproduza Mas a brincadeira Em si Brincar de pipa Brincar de papagaio Isso sim É uma coisa Rica Que mostra Que ainda A gente pode confiar Que as crianças Estão podendo ainda Criar Competir Quem tem o papagaio Mais bonito Quem colocou Mais colorido É uma forma De É um ensaio Para a arte Também Eu lembro que Eu era criança E eu fazia A minha pipa Queria comprar Um papel De colorido Essa manufatura É Exatamente É uma forma Também de descobrir A arte Não Natasha Com certeza A gente tem que Estimular a criação Acho que De todas as formas Da melhor forma Que a gente puder É estimular Que essa é a idade De se estimular Depois a gente vai Ficando com preguiça De fazer isso Fica bem mais difícil Ou a gente vira O adulto Que acha Que era Que era Tolícia Aqui A gente tem mais Alguns resultados Aqui Olha Eu acho que No meio dessas Duas mil lá Com certeza O que 60 65% Posso chutar Que me digam Se eu estiver errado Vai ter orla Vai ter barco Vai ter rio Com certeza Tá certo A gente já tentou Direcionar Se vamos direcionar Para uma coisa Mais urbana Mas não É sempre Potente A imagem do rio A imagem dos barcos Do sol maravilhoso Da orla Inclusive Esse conjunto De imagens Que está centralizado O barco São da Raida Que foi premiada Esse ano A Raida Mesmo aqui Trabalha profissionalmente Como fotógrafa Sim Ela tem trabalhos Muito bons Um abraço Para ela Se estiver nos assistindo Mas também É impossível Não se usar Nas fotografias Não chegar Na galeria Essas fotos Com rios A cidade Rudeada de rios Tem mesmo Aqui Mas eu acho Mesmo tendo Uma abundância Tão grande A gente percebe Até pessoas Que não participam De uma mostra Como essa Mas a gente vê Colocando suas redes sociais Facebook, Instagram Não está todo No final de semana Na praia Brincando com a família E a gente percebe Que mesmo De forma Despretenciosa E essas imagens Se repetindo Nunca é a mesma coisa Sempre alguém Consegue registrar Algo diferente Fala aqui Eda Para a gente Sobre essa Turminha aqui Também Essa instalação Ficou maravilhosa Não foi na taxa É uma instalação Da professora Silvia Que ela é fotógrafa E professora da Unifespa Ela fez esse trabalho Com os alunos A turma de artes visuais E foi em São João do Araguai No Bico do Papagaio Fotografar E montaram Fizeram uns caderninhos Né, Natácia? Então o que está aqui Nesse balcão aqui É o resultado Desse trabalho Dessa turma É isso É uma turma de quê? De artes visuais De artes visuais Do curso de artes visuais Da Unifespa A professora Silvia Cardoso Isso aí tem inspirado A professora Silvia É E tem inspirado As professoras que chegam lá Quando veem Ah, não Eu queria fazer Quem é essa professora Todo mundo se interessa Para saber quem é Para poder Passar para os alunos Certo Aqui também, Natácia Incrível, né? Você vê assim Os próprios adultos Chegam também Todo mundo tem a sua reação Tem aquela imagem Que causa uma empatia Veracidade 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 é uma das exposições De mais Acho que Que tem a participação Do público Acho que é a maior As pessoas ficam muito encantadas Com veracidade Sempre A gente pode ter repetição De lugares E tal Mas como tu falaste O olhar para aquele lugar É sempre diferente Sempre vão Pulular elementos estéticos Diferentes Dentro dessas imagens Essa turminha aqui Fazendo o seu registro Aqui na semana Que legal, né? Vamos passar mais uma, gente Aqui Turma, isso aqui Tem de sobra lá Que é o que vocês falaram Tem A turma Criançada Tem dominado lá Das escolas Não é isso? Sim Uma visita dessa aqui Costuma demorar quanto tempo? Olha, vai uns 20 minutos Meia hora, né? Às vezes eles já querem ficar mais Dependendo da disponibilidade do professor Uma disponibilidade prévia, né? Ele comunica a gente A gente consegue organizar Algumas ações mais específicas O que seria o quê? Uma mediação mais específica Um microcurso Um bate-papo Algo que demora um pouquinho mais Uma atividade de análise de imagens Mais prolongadas É possível fazer isso Esse tipo de entretenimento Mesmo com crianças menores Assim Que a gente imaginaria Que fossem mais dispersas Ou que não tivessem tanto interesse A ideia da mediação cultural É tornar aquele momento, né? De apreensão das obras Algo mais rico Então Não é só chegar E deixar as crianças livres Para observarem Elas vão fazer isso, sim Mas a gente vai dialogar com elas E saber delas O que elas aprenderam O que elas viram O que elas acharam interessante Ou Às vezes Tentando fazer algo mais técnico, né? Tipo, ah Questão de cor Questões mais estéticas mesmo, né? E Fazendo isso Tendo um conjunto de pessoas Que pensam isso, né? Que pensam a mediação Como uma atividade de ensino Como eu havia falado antes, né? Então A gente tem alguns mediadores Que são fixos, né? Dentro da galeria E que fazem esse trabalho Que pesquisam Métodos de mediação diferentes Para poder atender Os diversos grupos A gente atende Crianças bem pequenas Às vezes E até turmas de EJA De senhoras De idosos, né? Então São linguagens diferentes São formas diferentes De Se relacionar Com o objeto Também, né? Com crianças A gente não vai tentar Pensar conceitualmente A imagem Que questões Aquela imagem pode Pode Suscitar Suscitar Exatamente Mas aí com um conjunto De adultos A gente já pode Pensar nisso Como Entender Às vezes As denúncias Que aparecem também Porque no Veracidade Não são só Fotos bonitas Ou fotos De pontos turísticos, né? Existem muitas denúncias Eu tive aqui mesmo Produtos premiados, né? Que foi o Milton Rocha Botou o Matador 1 e 2 Imagina que seja Um exemplo disso, né? Com certeza Uma foto que Tem um cunho político Tem um cunho social Muito interessante Nesse conceito Que ele traz, né? De trabalhar A questão do Do boi na região, né? O Matador em si Então como que a A cidade se relaciona Com esse negócio E essa indústria Do Agrário E o Milton Ele usou uma intervenção, né? Na fotografia Bem legal Mas vocês vão me contar Já já Quando a gente voltar Do intervalo A gente vai Para um rápido intervalo Voltando para o Círculo Na TV Correia Retornando com o programa Observadores Hoje recebendo aqui a Ieda Também a Natasha Ieda Gestora da Galeria de Arte Vitória Barros E a Natasha Curadora da Mostra Fotográfica Veracidade Da qual a gente está Falando aqui hoje Comemorando Esses 10 anos Ela já falou aqui Sobre o catálogo Que foi recentemente lançado Pode ser acessado Pela internet Foi oriundo De um trabalho De pesquisa De 2 mil fotos Ao longo desse tempo Para chegar aí A pouco mais de 150 Que estão reunidas No catálogo Ieda Fala um pouquinho Da Vitória Como é que ela está Está criando Está parada Como é que está a vida dela Olha a Vitória Ela está nos bastidores Então ela sempre Nos ajudando Né Natasha As ideias Manda para lá E a gente vai E põe em prática Ela está conseguindo Participar no dia a dia Da galeria Mais ou menos Assim A metade Sim metade não Então vou Vou aproveitar aqui Para fazer Uma intimação Que eu sei Que ela está nos assistindo Você está me devendo Uma visita aqui ainda Não é isso Da outra vez A Ieda que veio falar Sobre a galeria Mas eu estou te aguardando Aqui ainda Para a gente fazer Um longo bate-papo Contar bastante Da tua história E a gente voltar A sentar aqui conosco E te mandar um abraço Reconhecendo sempre aqui A tua importância Para esse meio cultural Para esse meio artístico Você é uma incentivadora disso Criou esse espaço Para isso Eu nem sei o que seria Da gente Sem esse espaço Hoje Que é um espaço Mantido Por vocês Com muito suor E a gente sempre Valoriza isso aqui Sempre exalta isso aqui Nos nossos meios Aqui do Grupo Correio de Comunicação Ieda Sim Nós ficamos grátis Também Pela A parceria Do jornal Sempre está Nos ajudando Com notícias Porque Nosso trabalho é árduo E a gente trabalha Com prazer E é gratificante Você ver O retorno disso Então Eu agradeço muito Certo Que bom Vamos botar aqui Mais uma imagem Por favor Gente E aqui Esse aqui é o turma Da melhor idade Elas foram visitar a exposição Mulherio Aí lá nós fizemos Uma roda de conversa Ficaram lá Mais de uma hora Conversando E admirando Foram no ateliê E tudo Fazendo perguntas Foi bem interessante Aqui a turma Não é a turma Do abrigo da prefeitura Não é? É Não é do abrigo Elas frequentam A CEASP A CEASP É É porque a CEASP Tem um trabalho Com a melhor idade Porque fora isso Também agora Tem o abrigo Público da prefeitura Também Abrigo de idosos Da prefeitura Que eu sei Que também Já tiveram por lá Já Sempre nós recebemos Tem um agendamento Eles agendam E a gente recebe Idosos Criança Ok Natasha Uma característica Muito forte Do Veracidade Esse ano É que vocês estão Circulando por aí Sim Quais foram os espaços Que já foram Para onde a amostra Já foi levada Na verdade A gente fez Como é uma necessidade Como a gente viu Que era uma necessidade Do Veracidade Em circular Em ter Essas ações itinerantes Sempre nós somos convidados Para participar De eventos escolares Então A gente selecionou Um material Que é para ser Um material De circulação Então na verdade Não vai ela completa É Não vai ela completa É um compilado Desses 10 anos Que também já é Um pouco O catálogo Mais sucinto A gente selecionou Uma quantidade De imagens Aproveitando Que está aqui na tela Aqui a Unifesp Recebe a 10ª edição Da amostra fotográfica Em várias cidades E eu sei que lá Foi um dos espaços Que foi bem visitados Esse foi o nosso lançamento Assim Da amostra itinerante Então Esses são os nossos painéis E aí tem esse conteúdo Tem um texto De apresentação Também Que tenta explicar Um pouco do que foi Esse Do que é esse projeto Na realidade De mostra fotográfica Tá aí São quantas imagens Em geral São levadas Agora que me pegou Não lembro Eu acho que são Mais 24 imagens Vamos passar aqui Mais uma Eu queria que vocês falassem Um pouquinho da importância Desse cidadão aí É o nosso parceiro Eu chamo o Bino Aqui de advogado Do Veracidade Ele me liga Durante um ano Falando de veracidade Não está no gibi Abraço Bino Ele é o nosso Artista residente Palpa toda obra Se tiver que subir Numa escada Nos ajuda bastante O Bino Faz parte do Veracidade Aliás De toda disposição Ele nos ajuda Faz parte da galeria Faz parte da galeria O Bino incrível Que a vida dele De noite Mexendo com arte Ele não desliga Não tem uma Não tem uma chavinha Assim Normalmente Quem trabalha com arte Ele está lá na aula Pintando um painel Do verão Aí a tarde Ele está lá Pintando um viaduto Não sei onde Depois está Preparando uma lixeira Personalizada Não sei para onde A vida dele é isso Foi assim Um laço bem Intenso Esse do Bino Com a galeria Começou ali Devagarzinho E ele é De uma importância Muito grande Pela galeria Que ele é professor Ele dá aula lá Sim E nos ajuda Nas exposições Em tudo lá Na hora que precisa O Bino está a rende O Bino que já esteve conosco aqui Já falando da obra dele Do trabalho dele A gente já teve a honra De recebê-lo Vamos convidar novamente Viu Bino Já tem aí quase dois anos Que você esteve aqui conosco Já de lá para cá Você já aprontou bastante Então já temos que te trazer Aqui novamente Para contar aí sobre as belezas Que você tem produzido Nas artes plásticas Esse ano a gente está Já preparando aí Uma exposição para ele Para o segundo semestre Esse segundo semestre Da galeria Ele é direcionado Para artistas No primeiro semestre A gente faz os nossos projetos Que são Que é o Veracidade Mulherio Entre outros E o segundo semestre É dedicado a Pautas para artistas E acho que a gente Vai ter uma exposição No Bino aí Que legal Que legal Natasha Explorando um pouquinho mais Sobre o resultado Do Veracidade desse ano Você falou já Que teve Vários tipos De produções Que teve Fotografia Que tinha um teor também De protesto Ou de denúncia Não é isso? Então vou retomar Uma pergunta que eu te fiz No bloco anterior E você tinha Entendido de outra forma Você me respondeu Pelo ângulo Dos visitantes Então eu te repito Essa pergunta O que te chamou Mais atenção Na produção mesmo Nos resultados De fotografia Sim Eu acho que esse ano A questão do prêmio Foi uma Eu acho que Foi um estímulo Foi um estímulo legal E como a gente Estava até comentando Um dos premiados Que é o Milton Rocha Ele teve um trabalho Que é Tinha um viés político E tal Mas também Ele tinha uma característica Estética muito legal Ele fez intervenções Nas fotografias impressas Então ele imprimiu o material E fez uma intervenção pictórica Em cima dela Escrevendo coisas E utilizando cores E interferindo nas imagens Então isso foi uma sacada Bem legal Certo E que eu espero Que as pessoas tenham gostado Também bastante E que estimule Outras situações Nesse sentido Que eu acho que A gente precisa entender Que a fotografia Ela também Tipo Não é só Não é só o clique Eu acho que muita gente também Sobretudo as crianças Os adolescentes E tal Que não tiveram aquela experiência Da impressão fotográfica Acho que não entendem Não tem ainda A familiaridade Com a materialidade Da fotografia Então sempre muito No âmbito do digital Mas eu acho que também Houve outros diferenciais Que foi Pensar fora dos lugares comuns Tiveram fotos bem interessantes Do circo Que é um outro elemento Também que passa pela cidade Que é um momento Na cidade Que acontece Que é bem específico Né E a pessoa foi lá E teve essa sacada De não Vamos fazer uma foto Disse Então eu acho que Eu acho que Esses outros elementos Que não Aorla e o pôr do sol Como a gente estava falando No início Quando o O participante Ele envia fotografia Ele envia também Um texto descritivo Né Isso Uma defesa Sim A gente tem uma ficha E aí nessa ficha Ele coloca os dados pessoais Os dados das imagens E aí a gente pede Para que a pessoa Descreva um pouco Sobre aquilo que Ela imagina que seja Aquele conteúdo Ou que ela Queira expressar Com aquelas imagens Acho que é uma oportunidade Da pessoa Né Defender esse trabalho Esse descritivo vai junto Na hora da Da mostra Na hora que Não Não Ele é Ele é Só identificado quem é o fotógrafo Sim O título E o fotógrafo E o fotógrafo Certo Tá aí Eda O que você pode Convite você pode fazer Para a turma Em relação a já estar Finalizando o programa O que você pode falar Para a turma de casa Em relação a Continuar visitando A galeria de artes Pode ficar à vontade É O Veracidade Nós já vamos desmontar Mas nós temos O itinerante Fica até que dia Veracidade Até É É É É É É Que é em agosto Nós já vamos Mas nós temos O itinerante Certo Que já está agendado Para ir para outras escolas O itinerante ainda pode Ainda ser agendado Pode Qualquer escola que queira É só solicitar E a gente agenda E Valendo aí os 10 anos Do Da mostra E também É Essa questão dos parceiros Que eu esqueci Fica à vontade É O jornal Como eu já falei O Foto Freitas Sempre está Presente com a gente Na questão das revelações Das fotos Lógico Fotografia que hoje em dia É algo raro É Então todo ano Eles ajudam a gente também O que mais E Prefeitura Natacha já tinha falado É a prefeitura Secretaria de Cultura A SEMED É Disponibilizando os ônibus Para as escolas Porque sem Essa parceria com a SEMED Fica bem complicado E a Unifesto também A Unifesto Com certeza É sempre com a gente É E eu quero te deixar Um abraço para você Em seu nome A todos que estão envolvidos Com a Galeria de Arte A própria Vitória Desejar que Deus continue iluminando Continue Fazendo de vocês Um local Um ponto central Para a cultura Para a arte marabá Obrigado Obrigado E eu agradeço muito E vamos Trazer mais veracidade Isso Verdade Dez de muitas décadas Que ainda vem pela frente Natacha Parabéns a você Pela condução A gente acompanhou O teu trabalho Você já esteve aqui Reunido com a gente Esse ano Quando teve Pedindo o nosso apoio E a gente ficou muito feliz De ter alguém Com a sua capacidade A frente disso aí Coordenando isso aí E sucesso nessa atividade Obrigada Eu que agradeço Vocês serem nossos parceiros Darem essa oportunidade Para a gente Acho que Hoje A galeria Tomou Uma proporção Ainda maior Porque os outros espaços Que eram dedicados A cultura Acabaram fechando Então O que a gente Lamenta muito Porque Quanto mais espaços Desse tipo A cidade tiver Mais rico É a nossa cultura Mais rico É a forma De nós Nos educarmos Para o mundo Verdade Então é isso gente Foi um ótimo bate-papo Aqui falando sobre Veracidade Que agora Só no ano que vem É isso Você que gostou Você que despertou O interesse também Procure se informar No próximo ano A gente está sempre publicando Aqui no Jornal Correio No Portal Correio Aqui na TV Correio também Pode ter certeza Que no ano que vem Quando chegar a época A gente vai estar Divulgando isso aí E você que tem interesse De participar De apresentar Sua produção Algum clique Que você fez por aí Que achou interessante Vai ter essa oportunidade Também de participar No próximo ano A todos os envolvidos Nesses 10 anos De veracidade Todo mundo que já Em algum momento Apresentou alguma produção A vocês Parabéns E um grande abraço De nós todos Aqui da TV Correio Um ótimo domingo a todos Até semana que vem Aqui no canal 26.1 Programa Observadores Oferecimento Sinobras Desenvolvimento sustentável É a nossa marca Tchau 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 Tchau